Namastê, bicho! Talvez você tá legal e eu quero saber que calor é esse. Isso aqui não pode ser de Deus, isso só pode ser do diabo mesmo, porque que calor é esse? Vamos começar. Não, eu não tomei meu remedinho. Aliás, eu não tomo remedinho pra fazer o vídeo, então você acaba vendo o Emerson do jeito que ele é. Olha gente, deixa eu falar uma coisa, pra você que quer saber sobre Austrália, especialmente aqui em Sydney, faz um calor, mas é uma coisa insuportável, não dá pra aguentar e isso acaba afetando o mau humor das pessoas. Eu sou um cara do bem, eu tento estar sempre feliz, sempre saltitante, sempre contente, e assim, parece que tô numa aula de balé, mas não dá. Não dá, porque calor me estressa. Eu sou uma pessoa que gosta de frio. Aliás, tá aí uma coisa que não dá pra entender também, eu amo Austrália, mas vou te contar uma coisa, eu não gosto de praia. Pois é, não gosto mesmo, e escolhi se estiver pra morar. Dá pra entender? Bom, por aí você acaba entendendo mais ou menos, ou não, quem é? É, Emerson Martins, essa pessoa que vos fala. Bom, parece que eu tô falando isso só por falar, mas tem horas que não dá pra aguentar mesmo. E olha, pra conseguir gravar um vídeo de uma forma decente, o que a gente tem que fazer? Tem que desligar condicionado, tem que desligar ventilador, tem que mandar as pessoas que ficam te abanando embora, porque é a única forma de você conseguir fazer um vídeo. Mas aí, sem barulho, tudo bem, você faz um vídeo legal. Mas, e quem é que fica com uma cara apresentável, com uma cara legal com esse calor desse jeito? Não tem como. E aí as pessoas que ficam reclamando que eu não estou decentemente, bem trajado, bem trajado, vai pro inferno, né? Se bem que esse calor é do inferno. Não se trata disso. Eu não fico passando pó, porque eu não tenho paciência pra isso. Ó, quem disse que eu não usava pó essas coisas? Eu não gosto, não gosto de maquiagem, nunca gostei. Já usei bastante argamassa, só na época que eu trabalhava com televisão. Porque nessa época eu era obrigado a passar... Não eu. Os maquiadores, eles tinham que passar... Eu nem lembro o nome do pó, não era nem pó. Era um troço que agora não dá mais pra usar, porque agora é tudo HD. Mas naquela época era um trambulho assim, que era uma argamassa, e aí você não brilhava e tava sempre bonito. Pra fazer vídeo da internet, e na minha vida real, eu não uso nada disso. Então você vê o Emerson desse jeito. Nossa, tô falando pra falar, né? Deixa eu falar então, já que eu queria falar de calor. Eu já fiz um vídeo falando sobre cheiros na Austrália. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, eu fui bastante ponderado, eu fui bastante educado, porque eu falei de algumas nacionalidades, algumas pessoas que cheiram mal. E isso acontece principalmente com calor. Mas aqui na Austrália, isso não tem muito a ver não. Tem uma nacionalidade, e ó, dessa vez eu vou falar doa a quem doer. Tem muitas nacionalidades que não tomam banho, que não passam perfume, que ficam com o CC fedido. Mas eu vou falar uma coisa que tá me irritando bastante aqui na Austrália. Não tenho nada contra o muito, pelo contrário. São pessoas muito legais, são pessoas muito divertidas, muito engraçadas, mas também são umas pessoas muito esquisitas. A grande maioria, se bem que há exceções, é que a grande maioria fede. Mas fede mesmo. Uma sensação que dá é que não toma banho. Ou se toma banho, não passa desodorante. Porque não existe uma explicação plausível pra aquele cheiro que parece que tem um rato morto embaixo do sovaco. Você pensa que eu tô exagerando? Eu não tô exagerando, não. Pergunta pra qualquer pessoa que mora no exterior, que tem contato com essa etnia, se eles não reclamam. E tem também as adjacências... Ixi! E tem também as adjacências... A... 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 Aos vizinhos. Entendeu? Lá, assim, nas vizinhanças, também, que a gente acaba encontrando gente dessas nacionalidades aqui também na Austrália, não dá pra aguentar. Hoje mesmo eu tava andando na rua com esse calor de 40 graus que tá fazendo aqui em Sidney, E aí passam dois perto de você, com aquele CC assim, que, nossa, você tem a sensação que você vai morrer. Ou então que você vai ficar envenenado, porque não tem explicação. A boa educação, quer dizer, não existe um manual de educação, né? Mas o que a gente aprende é que a gente tem que ser educado e não falar com as pessoas a respeito disso. Mas aí, eu agora tô fazendo o meu manual da conspiração, se eu for dizer assim, Por que que eu tenho que ficar calado cada vez que o fedorento senta do meu lado ou passa por mim, que me dá vontade de vomitar com um cheiro tão horroroso de CC? E pra ser educado eu tenho que ficar quieto. Por quê? Por que que eu não tenho o direito de chegar pro fulano e falar, Ô fulano, pelo amor de Deus, passa um desodorante. Será que você não aprendeu que a gente toma banho? Porque, olha, eu nem sei. Talvez você vai até falar, nossa, Emerson, que decepção isso que você tá falando. Eu nunca pensei que você fosse desse jeito. Mas eu sou humano, gente. E eu tomo banho. Eu tenho noção que a gente fede. Se você não tiver cuidados básicos com a sua saúde, com o seu corpo, você vai feder. Se você come muito curry, se você come alho, se você come um monte de coisa que faz você suar coisas estranhas, e você não passa sabonete, você não passa perfume, você não passa desodorante, não tem Cristo que consiga ficar do seu lado. E é isso que eu tô vivendo muitos anos. Eu já tô na fase assim que eu não tô aguentando. E nesse verão, em particular, que tá muito quente aqui na Austrália, eu não tô conseguindo lidar com o cheiro desse povo. Não tô conseguindo. Ó, eu tô suando. Eu, pra falar a verdade, eu queria estar fazendo esse vídeo pelado. Mas o meu bom senso, quer dizer, que eu nunca tive, mas que eu tô começando até agora, com a idade, faz com que eu pense mais a respeito, né? Não faz sentido eu ficar peladão aqui, até porque também a imagem não ia agradar muito, porque o corpo não tá lá essas coisas. Quando o corpo estiver bonitão, tudo bem, eu até penso na possibilidade, tá? Queria te pedir um conselho. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Imagina, você pega transporte público, nesse calor, senta uma pessoa que fede, mas, gente, não é um fedor normal. Não é aquele fedor CC. Sabe quando, às vezes, você tá aí no Brasil, ou em alguns lugares da Europa, que você vê que, às vezes, a pessoa fede. Todo mundo fede. Eu também fedo. Eu sou humano. Mas é aquele fedor normal? Que você passa um desodorantinho, que você toma um banho, tá ok? Então, isso eu até aceitaria. Mas, tenta imaginar um fedor que não tem explicação. Bota 10 vezes mais potência nesse cheiro horroroso, nesse cheiro fedido. É o cheiro desse povo. Não sei o que fazer. Não sei. Então, eu queria te pedir um conselho. O que fazer numa situação dessa? Quando eu estiver em contato com um fulano fedido, que é o fedido do cacete, o que eu tenho que fazer? Tem que ficar quieto? Ou tem que colocar a mão no nariz e ficar o tempo todo assim? Ou tem que falar? O que você faria no meu lugar? Me ajuda, vai. Porque eu tô cansado, viu? Tô esgotado. Esse calor tá acabando comigo, gente. Eu acho que eu não tô nem mais falando coisa por coisa, né? Tô despirocando e ó a bafa. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. E sem fedor. Porque ninguém merece. Tchau, 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 tchau Obrigado.